Foi um final de fase regular histórico para Neemias Keta. Ainda na ressaca da assinatura do contrato standard com os Boston Celtics, o português aproveitou os últimos dois jogos da época para estabelecer novos máximos de carreira em pontos, assistências e desarmes de lançamento. E frente aos Washington Wizards, no último jogo da temporada, registou algo que nenhum outro jogador conseguiu na história da NBA. 19 pontos, 9 ressaltos e 6 abafos em apenas 19 minutos. O melhor tempo com esta linha estatística era de 24 minutos e o seu autor foi Arvidas Sabonis, em 2001. Neemias encerrou a sua terceira temporada na NBA com médias de 5 pontos e 4 ressaltos em 27 jogos disputados. Eficácies de 63% nos lançamentos de campo e 71% nos lances livres. Com a assinatura do contrato standard, o internacional de uso pode ser utilizado por Joe Mazula nos playoffs, mas antes disso terá a oportunidade de sagrar campeão da G League, uma vez que os main Celtics recebem os Oklahoma City Blue no decisivo jogo 3 das finais da Liga de Desenvolvimento, já esta segunda-feira. Na NBA, o torneio play-in começa já esta terça-feira e os playoffs arrancam no sábado, com alguns emparelhamentos a deixar os adeptos com água na boca. O duelo entre a Milwaukee Bucks e a Indiana Pacers no oeste é um dos mais apetecíveis, depois da equipa de Indianapolis ter vencido 4 dos 5 jogos do confronto direto durante a fase regular. E no oeste, os Golden State Warriors acabaram a época no décimo lugar e vão precisar de ganhar 2 jogos no play-in para conseguirem entrar nos playoffs. Na NCAA, depois do anúncio que estaria comprometida com a Universidade de Virginia Tech para a sua estreia no basquetbol universitário, Clara Silva vai afinal representar Kentucky. A saída do treinador de Virginia Tech rumo a Kentucky levou a que várias atletas optassem por seguir o mesmo trajeto e a pós-portuguesa de 17 anos e 1,98m também segue para as Wildcats. Na LF Challenge, no segundo escalão espanhol, Clara ajudou o Nicarra a conquistar o terceiro lugar da classificação e prepara-se agora para os playoffs da competição.